Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel hoje é terça-feira 3 de julho de 2018, festa de São Tomé apóstolo, portanto hoje o traje, a vestimenta dos sacerdotes na igreja tem a cor vermelha mais um mártir de Jesus Cristo, São Tomé apóstolo é a festa desta terça-feira dia 3 de julho de 2018 vamos a liturgia da palavra na igreja católica no mundo inteiro a primeira leitura é da carta de São Paulo aos Efésios capítulo 2 ou 2 versículos de 19 a 22 irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra fundamental, como pedra principal é nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor e vós também sois integrados nesta construção para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito palavra do Senhor, graças a Deus bonita mensagem de São Paulo, né? e agora vamos ao salmo o salmo responsorial desta terça-feira dia 3 de julho é o salmo 116 ou 117 de acordo com a Bíblia versículos de 1 a 2 Refrão Marcos 16, 15 Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho Cantai louvores ao Senhor todas as gentes Povos todos, festejai-o Pois comprovado é seu amor para conosco Para sempre ele é fiel E agora temos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João, capítulo 20 Versículos de 24 a 29 Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze Não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois Vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos E não puser a mão no seu lado Não acreditarei Oito dias depois Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui E olha as minhas mãos Estende a tua mão E coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo Mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor E meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste Porque me viste? Bem-aventurados Os que creram Sem terem visto Palavra da salvação Glória a vós Senhor É o trecho aí A mensagem bíblica é muito forte Tomé Que só acreditou Vendo Jesus ressuscitado Quando os apóstolos viram e contaram para ele Ele não acreditou Mesmo sendo um apóstolo De Jesus Mas depois Que ele viu Jesus Exclamou Meu Senhor E meu Deus E Jesus disse Bem-aventurados Felizes Os que creem Sem terem visto É pra você do blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Da Rádio